No ano passado, a Prefeitura de Terezinha emitiu mais de 11 mil cartões do Passe Livre Municipal, cartão que concede a gratuidade no sistema de transporte coletivo de Terezinha para idosos, pessoas com deficiência. E recentemente, a Prefeitura recebeu várias denúncias de bloqueio desses cartões pelo CETUT. Nós vamos ao vivo com a Gorete Santos saber como é o passo a passo para tirar o Passe Livre, mas também, Gorete, sobre o desbloqueio desses cartões que estavam sendo reclamados aí, o bloqueio deles estava sendo reclamado pela população beneficiada que estava se sentindo prejudicada. Bom dia. Bom dia, Nádia, a você e a todos que acompanham a Notícia da Manhã. Pois é, foi um número muito grande de procura no ano passado. Você já falou a quantidade de cartões emitidos, foi um aumento de 200% em relação ao ano anterior. Só carteiras novas foram mais de 7.800. A gente vai tirar todas essas dúvidas agora com a Larissa Rego, ela que representa a Divisão de Cidadania da SEMCASP, trazendo para a gente essas informações do passo a passo que deve ser feito para conseguir esse cartão do Passe Livre. Bom dia. Bom dia. Bom, nós temos em Terezinha o Passe Livre Municipal para a pessoa com deficiência e o Passe Livre para a pessoa idosa. Passe Livre para a pessoa com deficiência, quem tem direito são as pessoas que têm algum tipo de deficiência, seja física, intelectual, mental, e têm a renda per capita da sua família de até um salário mínimo. Elas vão precisar de um laudo médico da rede de saúde municipal, que é emitido no Lineu Araújo, no CAPS, no CI, ou no Hospital Aureolim de Abreu, e vão procurar o CRAS mais próximo da sua casa. Nós temos 19 unidades vinculadas a SEMCASP e lá você vai apresentar a cópia desse laudo, juntamente com a cópia dos seus documentos pessoais e a cópia do seu compravante de residência. E lá é que vai ser feito o requerimento. Já para a pessoa idosa, nós temos esse direito garantido para as pessoas que têm, a partir de 65 anos, completos. Não tem critério de renda e a pessoa também vai apresentar a cópia dos seus documentos pessoais, se possível atualizados, com uma foto bem recente, para que fique melhor a identificação. A cópia do seu compravante de residência e vai ao CRAS para encher um requerimento. Lá no CRAS, após a avaliação do passe livre para a pessoa com deficiência e do idoso, vai ser feito um agendamento e as pessoas vão vir até aqui, a sede da SEMCASP, para receber o seu cartão. A Nádia falou a respeito das denúncias, que houve em relação ao possível bloqueio desses cartões. Esse problema já foi resolvido? O que teria que provocar? A questão da fiscalização, ela inicia no CETUT, no momento que as pessoas estão fazendo a utilização do cartão no transporte coletivo do município. Nós tivemos uma reunião, essa semana, na SEMCASP, sensibilizada pela situação. A SEMCASP, através do secretário Samuel, acionou o CETUT, a OAB, o próprio Conselho de Direito à Pessoa com Deficiência também participou dessa reunião e várias entidades para discutir o que estava havendo. E o CETUT garantiu que estava fazendo uma revisão das suas rotinas de sistema, para verificar como estava sendo o acesso dessas pessoas no momento da utilização e garantiu o desbloqueio dos cartões até que fosse feita essa revisão, para que somente os casos realmente irregulares passassem por esse constrangimento do bloqueio. E as pessoas que utilizam da forma correta não retornem a passar por isso. Tem havido muita irregularidade, Larissa? Vocês observam? Nós fazemos, no momento que a pessoa vai requerer o PAS, toda a sensibilização, os nossos técnicos dos CRAs, todas as equipes, várias campanhas sobre a utilização. O cartão para quem tem o direito ao acompanhante, que são crianças, pessoas com algum tipo de deficiência mental, transtorno do espectro autista, e outros tipos de deficiência que o médico avalia, se essa pessoa tem direito ao acompanhante, por conta do seu grau de dependência, nós fazemos campanhas orientando que o cartão só pode ser utilizado com a presença do titular. E tem tido eficácia, mas não deixa de ocorrer algumas irregularidades. Mas a todo momento nós temos em parceria com os conselhos de direitos, tanto da pessoa com deficiência como idoso, essa sensibilização, essa orientação. E aí, como eu disse, o CETUT começa a fiscalização e esses casos vão sendo detectados por eles. A partir do momento que você dá entrada nesse documento, recebe em quanto tempo? Em uma média de 20 a 30 dias, no máximo, porque você vai ter que percorrer a questão do laudo, a questão da entrada desse requerimento no CRAs, mas é um processo muito rápido. Após a visita do CRAs para as pessoas com deficiência, ou após a busca do idoso no CRAs, é bem rápido para ela vir aqui à sede da secretaria e receber o seu cartão. No dia que ela vem aqui, ela já sai utilizando esse direito à gratuidade. Muito obrigada, então, Larissa Rego, que está representando a divisão de cidadania da SEMCASP, trazendo as informações. Só reforçando, Nádia, ela falou a respeito do critério de renda para quem tem alguma deficiência. Na verdade, a renda per capita, né? Vai lembrar para as pessoas que a renda de um salário mínimo por pessoa na família, né? Não a renda familiar por completo, que às vezes as pessoas confundem. Nádia?